Olá, tudo bem com você que me acompanha aí do outro lado? Eu espero que esteja tudo muito, 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 muito bem aí do outro lado. Ai, gente, aquele vídeo que eu adoro trazer aqui no canal, porque são dicas. E eu acho que as dicas são valiosíssimas para você que me acompanha aí do outro lado. Porque são cinco perfumes que eu selecionei da nossa perfumaria nacional que tem qualidade de perfume importado. Isso mesmo, são aqueles que não ficam a desejarem nada. Tem um preço bem bacana e tem qualidade de perfume importado. Porém, antes de dar continuidade, vocês já sabem. Não esqueçam de quê? De deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo. E eu vou alertar você aí do outro lado para verificar se o seu sininho está todo preenchido. Porque se vocês clicarem em cima do sininho do lado, gente, vai aparecer três opções. Vai aparecer uma para você clicar e receber todas as notificações ou aquele para receber de vez em quando. Então o YouTube anda sugando isso. Então reparem se está lá clicado para que vocês possam receber todas as notificações. Porque aí tudo que eu lançar aqui no canal, vocês vão receber a notificação aí na casa de vocês. Ou no celular de vocês, no trabalho de vocês. Onde vocês estejam, vai chegar o plim, plim, plim alertando que tem vídeo novo no canal. Porque tem muitos inscritos reclamando. Tá? E eu não estou recebendo. Então, tá? E faz tempo que tu não lança nada, né? Sendo que tem vídeo aqui todos os dias no canal, né, gente? Não é apenas um, são dois, três, dependendo do dia e do meu humor, tá bom? Então vamos lá, que eu vou trazer para vocês cinco ótimas ideias de perfumes para que vocês possam ter na sua coleção com preço bem bacana. E são opções bem bacanas também. O primeiro, que é maravilhoso, uma pena, que ele vem e vai, vem e vai, vem e vai todo ano, né? Não ficou mais direto para a venda regular no catálogo da Dona Natura. Mas é esse perfume maravilhoso aqui, o Revelar. Perfume maravilhoso, com preço bem acessível e que tem qualidade de perfume importado. Então, Revelar, da Dona Natura, é maravilhoso. Próximo. Esse daqui, gente, eu gosto muito dele, tá? É da Água de Cheiro e ele vai ficar no lugar do meu Billion, do meu Sexy Woman Night. Porque o Sexy Woman Night da Paris Elysée deu uma aguada, está bem mais fraquinho do que ele era. E ele é inspirado no Hipnose da Lancome, né? E esse aqui, da Água de Cheiro, é muito bom. Está muito melhor em relação ao da Paris Elysée, que é esse bonitinho, olha. O Attractive. Esse daqui, do frasco branco, oval leitoso, também é inspirado no Hipnose da Lancome. Só que eu acho esse daqui um pouco mais aquoso. Mas ele é delicioso, gente. Eu acho ele mais cremoso do que o da Paris Elysée. Eu acho ele uma delícia. E ele fixa e projeta na minha pele muito bem. E ele é maravilhoso. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa. Tem muitas inscritas que estão me pedindo para que eu fale e traga a resenha a respeito do... Gigi, da Avatin. Gente, eu já conheci o Gigi. Eu estive numa loja da Avatin aqui na minha cidade. Conheci alguns produtos. Teve até um perfume que eu comprei nas cegas. E quando cheguei em casa, eu me arrependi amargamente, porque o perfume é bem meia boca. E eu experimentei o Gigi. Ele não é um perfume ruim. Ele é um perfume lindíssimo, que você compra simplesmente pelo seu frasco, que é coisa de rica, né? Só que quando eu senti, eu achei ele que me lembra um pouco o Anjo Demond. Então, é um perfume que custa R$150. Não me encher os olhos para ter o Gigi, já que eu tenho opções variadas, com qualidade muito boa no mercado, que são parecidos o Anjo Demond. Então, eu não vou gastar R$150 se eu tenho várias opções no mercado tão boas quanto. É pelo frasco? Não. Eu não vou andar com o frasco pendurado no pescoço. Eu acho lindo o frasco, tá? Mas eu não vou dar R$150. Então, eu já conheço, não me interessou. Então, é por isso que eu não vou trazer resenha dele aqui no canal. Mas é um bom perfume para quem gosta da proposta de um perfume que remeta ao Anjo Demond. Tá bom, gente? Então, é isso. Então, minha dica também muito bom, que lembra, né? O Hipnose é o Atractive da água de cheiro. Próximo. Perfumão maravilhoso. Glan da Mahogany, que é parecido ao Woman Half Laurie. Não é igual, é parecido. Delicioso. É um floral adocicado lindíssimo. O hidratante, que não é hidratante, na realidade, é tipo um desodorante para você passar no corpo, já que ele não tem a potência de um hidratante, mas fica com um cheirinho tão gostoso. Aí você aplica esse perfume, dá uma potencializada maravilhoso. E, ó, nacionalzão com cara de importado. Qualidade também. Maravilhoso. Próximo. Outro água de cheiro fazendo história aqui no canal, que é o Obelisk. Esse daqui que eu já mostrei algumas vezes, em alguns vídeos, e as minhas inscritas me lembraram. Ele é inspirado no Eternity, do Calvin Klein. É um floral atalcado, delicioso. E que também lembra o Dreams, do Boticário, né? Que é a ânfora, relançamento. Então, se você, de repente, Ah, eu não vou usar muito o Dreams, porque vai acabar. Se acabar, gente, compra o Obelisk da água de cheiro, que é tão bom quanto. Só entrar no site. Muito fácil. Comprou, parece que R$100 já tem frete grátis. Então, ó, maravilhoso. E o site tem muito perfume bom. Muito. Você nunca vai entrar no site para comprar um perfume. Você sempre vai querer mais, tá? Então, fica a dica. Próximo. Esse daqui também é maravilhoso. Eu só uso ele em ocasiões muito especiais, no evento, que eu quero, sabe? Chegar chegando e deixar rastro. Que é o meu maravilhoso Unacenses. Gente, esse perfume é perfeito. Perfeito. Meu Deus, é uma delícia. Como eu amo fixa, projeta. Ixi. Qualidade de importado. Deixa até muito importado no chinelo, ó. Maravilhoso. Unacenses. Top, top, top da dona Natura. Pena que, né? Ficou rápido, já saiu. Vem de vez em quando. Mas é assim mesmo, né? Quando é bom, vem só de vez em quando. Então, é isso. Essas foram as dicas de perfumes nacionais com qualidade de importado. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.